MÚSICA MÚSICA KAMI JUR MÚSICA A A Evo níje možete poštovánje. Čau, hvala. Zdaj môžeš vodžen dan. É um dia que é o dia que eu vi. Hoje foi o dia que foi o dia que eu sou o dia que eu vou fazer. É o dia que eu sou. Só para me trazer. Só para me trazer. Certo, eu vou esperar que eu estou fazendo. É o dia a mãe. É o dia que está com a mãe. Só para o lado, eu estou fazendo o seu dinheiro. O que é isso? Bom dia, vamos lá. 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 Bom dia, vamos lá.